Filhas da ciência e esses estudantes aprendem de forma lúdica e interativa um pouco mais sobre a origem e desenvolvimento do nosso planeta. São apenas 500 metros, mas pelo percurso, as fases geológicas de formação da Terra desde o Big Bang até os dias atuais, passando pela evolução dos seres vivos e as ameaças à biodiversidade. A trilha da ciência tem como objetivo principal a gente criar essa sala de aula a céu aberto, porque com a pandemia as crianças ficaram um pouco mais reclusas dentro de casa, então a gente quer trazê-las para fora, a gente quer mostrar a universidade, a gente quer trazer essa proximidade com a escola de novo. O objetivo é estimular a busca pelo saber de forma dinâmica. A trilha é realizada no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o NUPEN. A cada estação, um novo conhecimento, como neste quadro, que aborda o supercontinente do sul, Guondiwana, formado há 420 milhões de anos, que incluía a maior parte das zonas de terra firme do planeta. Ao fim de cada estação, um exercício de alongamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. João Gabriel, de 10 anos, ficou surpreso com tantas informações sobre o planeta. Eu gostei da floresta, que a gente estava falando da floresta, do desmatamento, de poluir o ar, do futuro, assim, a gente tem que cuidar da floresta. E é isso, o que eu achei mais interessante é isso. A trilha da ciência é um trabalho que começou em 2018 a partir de um projeto de extensão de estudantes universitários da UFRJ pelos cursos de engenharia e biologia. A ferramenta interdisciplinar é direcionada a diferentes níveis de escolaridade e público. O projeto tem sido visitado, inclusive, por profissionais de outros países para que atividades similares sejam implantadas, como, por exemplo, alternativas para garantir um futuro melhor para o planeta. A gente busca essa conscientização a partir da curiosidade das crianças. A gente vem com essa abordagem da trilha passando por esses painéis, tentando fazer com que eles se sintam instigados à conscientização ambiental, ao conhecimento, à sustentabilidade. Quando a gente chega ali no penúltimo e no último painel, a gente já vem com essa proposta, né? De eles pensarem o que a gente pode fazer, né? O último painel vem com essa mensagem, a construção do futuro já começou. Que eles fazem parte desse futuro, que eles fazem parte desse crescimento, do meio ambiente como um todo, a integração da terra e que é papel deles também, né? Fazer essa preservação.